Orienta para o pessoal não colocar modos, não colocar as coisas. Orienta também para não quebrarem, nem depedrar nada, porque à medida que quebrar ou depedrar nada, aí é a questão burocrática da Vistoria da Caixa, elas vão pedir para consertar, e aí vão estabelecer prazo, porque eles estabelecem prazo, e isso sai das nossas... E aí, consequentemente, eles estabelecem algum prazo maior, a gente vai ter que sair. Porque a gente está colocando aí aquela data de polícia, e aí é o seguinte, na sexta-feira, a comissão vai... Na sexta-feira, a comissão vai... A gente vai conversar com todos esses órgãos, Caixa, C.A., C.A., C.G.A., P.N.G., e dizer que estabeleceu um mandato, por exemplo. O pessoal do atrapamento está garantido, que já foi feito as coisas lá, vocês vão poder ter acesso à lista dos aprovados, que a Caixa colocou no local. E aí a Caixa, a gente também vai estabelecer, por exemplo, a data da assinatura dos contratos, vai estabelecer a data do sorteio das casas, e a data da entrega. Ou seja, na sexta-feira a gente estabelece isso, você pode trazer a atua dessa reunião, com as assinaturas que a gente apresenta, para respaldar a população disso. Depois disso, o que a gente solicita? E o pessoal volta para o atrapalhamento, enquanto a gente faz esse procedimento final. Mas enquanto isso, daqui até a na sexta-feira, eu acho que até a exploração, vocês ficam como se estivessem... Já me comprometi com o seu João, que é o João de Apreses, já me comprometi com o seu... Como se estivessem fazendo, digamos assim, fazendo uma manifestação, mas é vindo o máximo de contar gente das casas, principalmente a criança, tem criança sempre, sempre pode... Eu vou ter presença, a gente chamou de presença, a gente não estiver aí, vai lá ter presença. Não teve covid, não teve presença. Quem vinha tem que ser, sei lá, para não sujar a parede, não tem a prada, já estraga.